Eu queria ser O sonho mais bonito Que você tem na vida Queria ser o sol Que queima o seu corpo Na praia ou na piscina A água que te banha O sabonete que te alisa E aquela toalha Que enxuga seu corpo Queria ser o espelho Onde você olha Sua beleza infinita A roupa que veste O perfume que usa E esse batom Que fica sempre em seus lados Eu queria ser A cama onde dorme O travesseiro onde apoia Seu rostinho tão lindo Eu queria ser O seu espaço Para ter você Sempre amor em meus braços Só assim eu estaria com você Em todo lugar Só assim eu teria o tempo todo Meu amor pra te amar Eu queria ser A cama onde dorme O travesseiro onde apoia Seu rostinho tão lindo Seu rostinho tão lindo Em todo lugar Só assim eu teria o tempo todo Meu amor pra te amar Só assim eu estaria com você Em todo lugar Só assim eu teria o tempo todo Só assim eu teria o tempo todo Meu amor pra te amar Só assim eu estaria com você Em todo lugar Eu quero ser